No vídeo anterior, saímos de Barcelona, em direção ao sul da França, para visitar o santuário de Nossa Senhora de Lourdes. No caminho, paramos no lindo Parque dos Pirineus. Ao chegar em Lourdes, aproveitamos o fim da tarde para olhar as lojinhas e para visitar a casa da Bernadette. Estamos indo à casa dos pais da Bernadette, em que ela nasceu. Olha aqui! Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog. Estamos acordando. Estou aqui no hotel em Lourdes. Tomar café na manhã. Depois a gente vai para o santuário. Chegamos aqui em Lourdes, no santuário. Olha que lindo! Todo dourado. E aqui atrás tem ela. Aqui, ó! Que ontem à noite ela estava toda iluminada. Muito bonito! Essa primeira basílica, no térreo, é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Ela está unida com uma basílica superior, que é a Nossa Senhora de Lourdes, através dessas duas rampas. Entre as duas basílicas, na rocha de Massabielle, foi inaugurada, em 1866, a cripta do santuário de Lourdes. E aqui, contornando a basílica à direita, está a gruta em que a Nossa Senhora apareceu e a fonte. Essa, certamente, vai ser a primeira basílica que você vai entrar no santuário. Com essas maravilhosas portas douradas. Ela foi construída em estilo românico, bizantino. Então, os murais, lá no fundo, são murais bizantinos. Você também pode levar de lembrança uma moedinha da Nossa Senhora ou da Santa Bernadette. E esses murais mostram cenas da vida de Jesus. Tudo o que sabemos hoje sobre as aparições e mensagens de Nossa Senhora de Lourdes foi através de Bernadette Subirot, uma menina de família humilde e sem estudos, que durante seus afazeres diários, que entre eles era recolher lenha, se deparou com a aparição da Nossa Senhora junto à gruta. Foram dezoito aparições no total entre fevereiro e julho de 1858. Uma das mensagens que Nossa Senhora enviou, além de que deveríamos rezar pelos pecadores e fazer penitência, é que se construísse uma capela no local, ao lado da gruta, onde ela aparecia. Mas uma gega toda... Jesus, Deus é sauvareiro e quegression, de que forma um aggão, se convertiu da infância, um aggão a melhor ir ineffective, a melhor tuberculado. Garde-se o silencio É nós, somos nós, os culpáveis E quando ele diz que ele não conhecia e agora ele conhecia De fato, quando a lia o passagem do Evangelho que eu proclarei com vocês Ele não conhecia ou ele conhecia mal Ele conhecia simplesmente como um profeta Aqui é a cripta da Bernadette A gente chega aqui subindo as escadarias da rampa Essa porta inferior é a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes E essa porta em cima, com o Padre Pio X na porta É a cripta do Santuário de Lourdes A Basílica de Lourdes tem esses vitrais preciosos Que contam a história da Virgem Maria Já na cripta, se atravessa um corredor coroado por São Pedro E decorado com azulejos doados pelas pessoas Que receberam graças de Nossa Senhora de Lourdes E que levam seus nomes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like De compartilhar Se é novo, por favor, se inscreve no canal E não perde o próximo vídeo E não esquece de deixar o like 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 A CIDADE NO BRASIL